Aleluia! Preciso tanto de uma chance Sei que o chão não é o meu lugar Estou cansado desta escuridão É por isso que eu te espero É por isso que eu te clamo Filho de Davi Clame pelo Filho de Davi nessa noite Ele está aqui para te atender E te ouvir, meu amado Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de Tomé Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Vou querer tanto receber A cura, o milagre Eu quero ver Gritarei o seu nome com muita fé E ele me atenderá Me colocará de pé Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Receba o milagre de Deus Receba o milagre de Deus Dessa noite Aleluia Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de Tomé Quero ver, eu quero ver Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Quero ver porque eu creio Eu preciso ver, eu quero ver Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Toca, toca em meus olhos Abra os meus olhos Quero olhar em sua face Esse é o meu sonho Ver a Tua glória Ver a Tua glória Esse é o meu sonho Atenda-me Atende o clamor do Teu povo Nessa noite, Senhor Nós queremos ver milagres Restauração Curas Atende, Senhor Filho de Davi Tenhas compaixão em mim Eu preciso ver, Senhor Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver É bom Esta é a minha chance Esta é a minha chance Acheada no Senhor Esta é a minha chance Amém